Pessoal, decorando com Decor Colors Eu nunca fiz uma transformação com essa cor aqui Eu vou chamar ela de Off-White Pessoal, Off-White é quase branco, muito usado na decoração, muito usado nas pinturas Que é uma cor que não é bege, não é cinza, não é nude É uma cor Off-White mesmo, quase branco Nós vamos transformar esse ambiente aqui, que é o diamante negro Vocês vão acompanhar qual o procedimento que você faz Quando você tem uma cor escura e você quer transformar com uma cor mais clara Eu vim até mais alinhado hoje para combinar com a sofisticação do produto Acompanhe aí que hoje nós teremos duas transformações Pessoal, é um ambiente transformado com Decor Colors Decorado com Decor Colors Cor Off-White Uma cor leve Dá uma olhada que dá para vocês compararem com os tons de cinza Mostra um pouco mais para trás Olha esse ambiente que a gente conseguiu transformar Vocês vão acompanhar no decorrer do vídeo Espero que tenham gostado É uma cor que vai fazer muito sucesso São tons neutros Espero que gostem Uma dica muito importante Quando você for fazer o cimento queimado E a sua parede for mais escura do que a cor que você vai aplicar Você deve antes passar uma tinta na cor próxima Como a gente vai fazer a cor Off-White Eu vou dar uma de mão na parede da tinta branca Para que fique, para que a cobertura venha mais facilmente Com duas de mão a gente finaliza o trabalho Essa dica é muito importante E agora acompanha o decorrer do vídeo Então vamos começar a aplicar a cor Off-White bem aqui de perto Lembrando que antes você tem que aplicar um fundo branco Para fazer a cor Off-White Lembra que eu falei para vocês? Olha a diferença Esse aqui é um branco E esse aqui é um Off-White Não é branco, não é cinza, não é bege E o procedimento é esse aqui, pessoal Nós vamos aplicar ele na parede Vai ser dar duas de mão Olha que cor Está mostrando o vídeo aí? Está diferente do branco? Está Vocês estão vendo? Não é bege, não é cinza Realmente é uma cor que vai ficar o efeito aveludado O produto que eu falei é que tira o excesso Olha que cor legal Olha que cor neutra, aconchegante Para você fazer um corredor Fazer um ambiente que você não queira deixar ele escuro Olha só Eu vou mostrar para vocês Vem ver de perto o efeito das esferas de pérola Filma de perto E agora Está muito fácil Muito gostoso de fazer essa cor Olha aqui O produto está espátula E vai ficando na parede Essa é a primeira de mão Nós vamos aplicar duas de mão E eu mostro o resultado logo para vocês Pessoal, que cor sofisticada Off-white Vai ser sucesso Olha por quê Dá uma olhada na diferença branco e off-white Essa cor, pessoalmente, ela está lembrando aquela pérola Sabe? Branco e pérola Uma cor bem clara, sofisticada Vem ver de perto E olha aqui o acabamento Uma de mão por enquanto Mas mostra aqui o efeito Essa cor vai fazer muito, muito, muito sucesso Realmente a Decor Colors Veio para decorar Para revolucionar o mercado de decoração Mostra bem de longe aí A gente vai decorar esse ambiente inteiro Daqui a pouco para vocês Acompanhe 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri